Doeg é um personagem bíblico que aparece no contexto da perseguição do rei Saúl a Davi. Segundo o livro de Samuel, ele era um edomita criado do rei e o mais poderoso de seus pastores. É provável que o nome Doeg significa ansioso ou medroso. Ele é chamado de pastor-chefe de Saúl, o que provavelmente significa que ele estava encarregado de todos os servos que cuidavam dos animais de Saúl. Como os edomitas eram um dos povos inimigos de Israel, Doeg pode ter entrado no serviço de Saúl como cativo ou traidor de seu povo. Fica claro no relato bíblico que ele era um homem mau, embora fingisse servir a Israel, serviu apenas a si mesmo. Um dia, enquanto Davi estava fugindo de Saúl, ele parou para buscar ajuda no tabernáculo em Nobe. E aconteceu que Doeg também estava no tabernáculo naquele dia, detido diante do Senhor. Pode ser que Doeg estivesse no tabernáculo porque era o dia de sábado e ele não poderia viajar mais sem quebrar a lei. Ou pode ser que ele estivesse lá para oferecer um sacrifício para completar um voto ou para ser purificado cerimonialmente. Independentemente de porque Doeg estava lá, este foi um encontro fatídico com Davi. No tabernáculo, o sacerdote Aimelec deu a Davi e seus homens alguns pães consagrados da mesa dos pães da proposição e a espada de Golias. Doeg testemunhou tudo isso e mais tarde contou a Saúl sobre o paradeiro de Davi. Viu o filho de Jessé chegar a Aimelec, filho de Aitube, em Nobe. Aimelec consultou o Senhor por ele, também lhe deu provisões e a espada de Golias ao Filisteu. Ao compartilhar essa informação enquanto Saúl estava possuído de ódio por Davi, Doeg colocou todos os sacerdotes do Senhor em perigo. O rei Saúl convocou Aimelec e sua família e quando se apresentaram diante do rei, acusou-os de traição. Então o rei ordenou aos guardas ao seu lado, Vire-se e mate os sacerdotes do Senhor porque eles também estão do lado de Davi. Eles sabiam que ele estava fugindo, mas não me avisaram. Os guardas israelitas de Saúl se recusaram a matar os sacerdotes ungidos de Deus. Então o rei se voltou para Doeg, o Edomita, e lhe disse para matá-los. O perverso Doeg pode ter visto isso como uma oportunidade de agradar o rei. Então ele assassinou 85 sacerdotes, mas não parou por aí. Doeg continuou a matança, exterminando toda a população de Nobe, a cidade onde Davi havia procurado ajuda. Um sacerdote, filho de Aimelec, escapou e correu para se juntar ao bando dos homens de Davi. Ele contou a Davi o que havia acontecido. Triste, Davi respondeu. Doeg e o Edomita eram um homem egoísta, sanguinário e inimigo de Deus. Após o incidente Nobe, Davi escreveu o Salmo 52. Por que te glorias do mal, ó poderoso herói? Por que você se vangloria o dia todo? Você que é uma vergonha aos olhos de Deus? Você ama o mal em vez do bem, a falsidade, em vez de falar a verdade. A destruição é prometida para os Doegs do mundo. Certamente Deus os derrubará para a ruína eterna. Ele vos arrancará da terra dos viventes. Em contraste, o homem que segue o Senhor tem esperança no futuro. Mas eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Eu confio no amor infalível de Deus para todos sempre. Obrigado. Obrigado.